É a fonte do funk, é o bote do mandelão É o Leozinho Cassiano, tá DJ Pedro no som Mais uma mistura que deu certo Pra você nós era piada, agora só quem riu Hoje fica desconcertada, o meu só toca em todo o Brasil Diz que já foi minha namorada, bebê quem viu mentiu Mas é por causa da vaca magra, foi você que sumiu Então para e repara, sua amiga dançando e jogando bem na minha cara Eu tô dando risada, fumando um de quebrada Então para e repara, sua amiga dançando e jogando bem na minha cara Eu tô dando risada, fumando um de quebrada Eu quero edição limitada, da CBR 1000 E o pai vai dar uma acelerada, quando foi ver sumiu Eu quero edição limitada, da CBR 1000 E pra quem desacreditava, vai pra p*** que pariu Mais uma do DJ Pedro 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 Vai dar certo Pra você nós era piada, agora só quem riu Hoje fica desconcertada, o meu só toca em todo o Brasil Diz que já foi minha namorada, bebê quem viu mentiu Mas é por causa da vaca magra, foi você que sumiu Então para e repara, sua amiga dançando e jogando bem na minha cara Eu tô dando risada, fumando um de quebrada Então para e repara, sua amiga dançando e jogando bem na minha cara Eu tô dando risada, fumando um de quebrada Eu quero edição limitada, da CBR 1000 E o pai vai dar uma acelerada, quando foi ver sumiu Eu quero edição limitada, da CBR 1000 E pra quem desacreditava, vai pra p*** que pariu Mais uma do DJ Pedro 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 Vai dar certo